E aí, sejam bem-vindos ao sexto episódio de Estúpido, Estranho e Inútil. E aí, com o olho na notícia! Senhor Antero, essa frase não nos pertence, nós não podemos usar isso no nosso programa. E aí, é? Então peço desculpa, então pode ser... E aí, com o olho do cu na notícia! Então vamos passar ao momento antero. Momento antero... Já passou a lua aí. Homem mata a mulher e vai passear o cão. Só porque ela estava a fumar um cigarro. Por isso já sabem, fumar mata. Recusos do estado de Iowa processam as prisões e o governo e tudo mais por proibirem a pornografia nas prisões. É tão coitadinho, já não vão poder bater punhenta, vão ter que olhar para a cara um dos outros, pouco um dos outros. Os chineses descobriram que o leite de aranha é mais nutritivo do que o leite da vaca. Foi descoberta uma aranha saltitante com o nome Toxous magnus, que dá leite. Dizem que tem quatro vezes mais proteínas do que o leite da vaca. Por isso toca a beber leite de aranha. Apanhar as aranhas e chuchar-lhe o leite. Homem em braga condenado a um ano e meio de prisão só para roubar seis euros. Coitadinho. Roubar é crime. Mas borrar a cara por seis euros ainda é pior. Elon Musk tentou fazer o Mario Kart com Tesla, só que a Nintendo recusou. Ele disse isso no Twitter. Pedro Brunhosa disse, os mursos são físicos, acabam por ruir. Mas o amor, esse, nunca vai ruir. Está todo queimado o homem. Quem uma beija e olha, ficou assim. Há novas documentações em relação ao caso de Jean Ronaldo. Afinal, ele não me pediu para dar o cu, apenas para tocar o bicho. Tocar o bicho não tem mal nenhum. Foguetes, já está. Agora, dar o cu, aí já deve doer. Por isso, comentem aí nos comentários se dói ou não, que eu não sei. Uma matilha de cães anda a assustar os habitantes de São Jacinto, em Aveiro. Uns já foram mordidos. Por isso, se vocês não tiverem medo, indo lá e mordam um cão também. Olho por olho, dente por dente. Afinal, inspectores acreditam que Madeline Manacaina, se calhar, foi atropelada. Em relação ao artigo 13, que se foda o artigo 13. Toda a gente já falou disso, por isso, olha, chau. Um chavalo russo de 13 anos, inventou uma consola chamada Wow Cube. Que é um cubo, daqueles assim, que tem muitos quadradinhos, e dá para jogar, pronto, inventou. Portugal foi eleito o melhor destino de turismo de todo o mundo. Por isso, já sabem, fiquem aqui em Portugal, não gastem dinheiro, e indo visitar a Feira dos Carvalhos. Portugal vence o campeonato europeu de handball em cadeira de rodas. Parabéns! Senatela, já lhe disse, pare de usar frases da autoria de outras pessoas, não? Vamos ter que acabar com isto. Pronto, peço desculpa. Então, eu só queria dizer que a UEFA vai lançar um torneio de, se chama, a Liga Europa 2. Vai ser 2021. Para concluir, a Playstation Clássica traz jogos a correr a 50 Hz. Nem sei o que é, Hz. Deve ser alguma coisa ligada ao coração. Senatela, e se estou a precisar de dinheiro para comprar uma roupa nova? Dê-me lá umas dicas de apostas. Esta semana, nas apostas de méda, vamos dizer uma coisa inédita. Apenas Liga Inglês, esta quarta-feira, sempre a bombar. Primeiro, o Liverpool a ganhar só por um. Depois, Everton a ganhar só por um. Depois, empate do Fulham contra o Leicester. Depois, Chelsea a ganhar por um. Depois, United a empatar contra o Arsenal. E para concluir, o Tottenham a ganhar por um. Só estes seis jogos devem dar muita guita. Por isso, já sabem, depois é mandar guita que ainda ninguém mandou. Então, vamos passar para os sons que o Sr. Anter sacou esta semana. Em relação aos sons que eu saquei esta semana, é assim, não há muitos sons por aí, porque o pessoal olha, não anda inspirado. Deve ser da chuva e não anda a sair muitos sons fixos. Mas pronto, tem aqui um do Juanzinho, que é um som que eu ouço antes de ir dormir, triste, de uma criança. Faz-me pensar na vida e no amor. Pronto, olha, nem pujo o refrão, nem pujo nada. Depois, temos a música dos portugueses Grova Diction, chamada Bandido, que até foi gravada no Porto e Tudo. Epá, é assim, não pujo o refrão, porque isto não estava no refrão, mas a música é muito bonita e tem de lá ver, ok? Depois, temos o som da Nicki Minaj. Ah, pois é, ela lança um som todo fixe, que não percebe nada do que ela diz, mas pelo instrumental e pelo videoclipo, que aquelas gostosonas todas, é que eu gosto de ver. Ah, filha da puta da internet. Nem me deixa ouvir a Nicki Minaj, nem nada. É o artigo 13. É o artigo 13. E agora, o som que eu quero que vocês adivinam, é o seguinte. Pronto, é assim, pronto. Vocês já sabem qual é a época que eu sei, por isso comentem aí, fogo. E, Sr. Notete, diga-nos aqui, jogos e aplicações, por favor. Para jogos e aplicações desta semana, eu trago muitos jogos. Um dos jogos é o Swing Star. Não é um jogo de sexo em que vocês vão trocar de casais, mas sim, um jogo que é um gajo que anda-se em abanaça, manda-se de um lado para o outro, como um Spider-Man. Tinha-se o Spider-Man. O amigo do E-Roman. Depois, temos o jogo Hide Game, que é um jogo muito divertido, on the line, que posses ter de jogar uns contra os outros, uns vão ser uns gajos a matar, e os outros vão ser, por exemplo, uma caixa de fósforos, uma lata, uma caixa de cartão, e tem que se esconder para não morrer. Depois, temos o jogo Wild Tamer, que é offline, podem jogar sem internet, e tu és basicamente um homem das cavernas, e tens de sobreviver, vais construindo, vais crescendo, matando ratos, viados e coelhinhos, e cresces. Até que te tornes um homo sapiens. Viva os homens sapiens. Para aplicações, temos a aplicação Voz de Narrador, que é uma aplicação que tu sacas, e dá para modificar a voz, e não sei o que mais. Depois, temos a aplicação Wonder Video Editor, que é para editar vídeos super fixos, dá para pôr efeitos de explosões, de não sei o que, e não sei o que mais, e pronto, ok? Tudo bom para vocês. Pronto, senão Antero, está bom, porque já estamos fartos, não é? Vamos então passar para o momento Socialite. No momento Socialite, então, nós temos aqui muitos Instagrams super fixos, temos um que é do Nuno Ramos, arroba treinos do Nuno Ramos, ele faz assim, uns treinos, faz umas coisas fixas, eu não sei nada disso, porque eu gosto de manter aqui, este meu grande abdominal. Um homem sem barriga, é um homem sem história. Depois, como eu sei que vocês são safadinhos, e gostam é de beguagens boas, tem a Sherrera Zard, uma assim, uma toda gostosa, e a Mónica Álvarez. Sigam as duas, olha, vocês vão se consolar com esses olhinhos. E para concluir, também sigam o Instagram dos de 4. Por falarem de 4, eu gosto muito de 4, mas na sexta-feira vai haver uma festa organizada por eles, no ar de club, ainda lá ver, que a gente também vai. Vamos beber um xiripiti. E para canal do YouTube desta semana, temos o canal do Kipar, que é um gajo que vai para a rua, mas que eles fontes, começa lá a cantar e a dançar muito divertido. Também temos o canal do Rubén Branco, que é português, ele tem sim uma barba grande e é careca, mas é fixe, eu gosto, é divertido, indo de lá ver. Para vídeo desta semana, temos o vídeo de um pastor, que entrou na igreja, assim, olha, pelo céu, como se fosse algo divinal, é muito engraçado, vejo. Depois também temos o vídeo, este é um vídeo, se calhar, muito antigo, mas é bom recordar, é bom relembrar, debitam-se, riam-se um bocado, com este homem a dançar. Ah, pois é, isto é que é dançar. Senão até digo-lhe já, que os nossos telespectadores, adoram ouvir os seus conselhos, as suas dicas, portanto, vamos passar para, a dica da semana. Para a dica desta semana, trago-me uma dica super fixe, e importante, sobretudo para as meninas, que querem adivinhar, o tamanho do pênis, sem o ver. Por exemplo, ela conhece um homem, e quer saber se ele é grande ou pequenino, e então tem que seguir este espaço. Primeiro, olhar para as mãos. E são tudo teorias, que não estão comprovadas. Olhar para as mãos. Se tiveram os dedos compridos, e uns dedos assim grossos, ui, dá para ver mais ou menos, que ele é grande, de mangueilhão. Se não, também podem olhar para o tamanho dele, para a voz dele, para outros indícios, para tentar adivinhar o tamanho do pênis. Mas o melhor, é mesmo enfrentar a serpente. Olhar diretamente para ela, abrir-lhe as calças, e enfrentar a serpente, como o Harry Potter fez, na Câmara dos Segredos. Ok? Enfrentar a serpente. Agora, uma dica para os mais novos, que nunca deram um beijo, ou que não dão muitos beijos, e querem fazer um beijo inesquecível. Primeiro passo, é aproximar a donzela de si. Aproximem-se dela, garrem bem nela, bem perto de vocês. Ok? Eu não tenho muita experiência nisso, que eu também nunca o vejo, mas pronto, é o que eu vi na internet. Depois, tragam ela ainda mais perto, e começam a abraçá-la. Depois, fazem olhar nos olhos. Olhem assim para ela, bem nos olhos. Quando estiverem a olhar nos olhos, sorriam um pouquinho, assim. Depois, quando estiverem assim, aproximem-se dela, e mordam-se, um bocadinho assim, uns largos dela, assim. Sem trincar muito, senão, coitadinha. Depois dessa trincadela, olhem novamente para os olhos dela. Depois, aproximem-se ainda mais dela, e metam-na assim a mão no ombro esquerdo. Já agora este é o meu direito, para não haver confusões. Depois, aproximem-se, e quando estiverem a 2,5 cm da boca dela, sorriem para ela, e digam, és tão bonita. Depois, aproximam-se, e beijem-a na boca, e peguem-a pela cintura, fecham os olhos, e movam os vossos lábios, em sintonia com os dela. Se ela for para ali, vocês vão para ali. E se ela for para ali, vocês vão para ali. Depois, quando estiverem ali, então a beijar-se, olha, comecem a pôr assim a mão no cabelo, na nuca, metam-lhe a mão aí naquela peida, que aquilo é que sabe bem, ok? Ela pode não gostar tanto, ou se calhar não vai gostar, mas olha, risquem-a. Eu fazia logo isso. Se eu for do beijo, é fixe ser pôr a mão na peida. E para o problema desta semana, houve um telespectador, que nos perguntou, como é que poderia agradar a namorada, tendo pouco guito? É assim, primeiro, se tens pouco guito, a culpa não é tua, coitadinho. Manda-a foder. O que tens que dizer é mandá-la a foder, porque se ela anda contigo, por causa do teu guito, ou por causa das coisas que lhe dás, olha, assar o ego, baby. Ela tem que gostar de ti pelo que tu és, se fizes um merdas, ela tem que gostar de ti por seres um merdas. Essas cá não aí, porque querem ir almoçar fora, jantar fora, e roupa nova, olha, fuck you, bitch. E, Sr. Ranteiro, para aqueles senhores que têm quebras de tensão, que precisam de açúcar, qual é a goma desta semana? Para a goma desta semana, não trago uma goma própria e medita, mas sim uma coisa muito bem doce, uma compota de Bon Maman, que é boa mãe, hum, boa mãe, adoro mais, e na próxima compotas de feita por mães, um da melhor, olha, hum, que bom, que doce. Eu vou lá meduir isto durante o dia, porque eu já pus tudo numa tosta, que é que ele só dá para duas colheres, mexe numa tosta e vai logo tudo embora, foda. Mas é bom, é de mistilho. Muito obrigado, Sr. Ranteiro. E pronto, damos por concluído mais um episódio de estúpido, estranho e inútil. Espero que tenham gostado, é sim, se gostaram, para a próxima, por favor, contratem-me uma maquilhadora, um estilista, porque isto trabalhar assim nestas condições não dá. Mas, de qualquer das formas, deixem o like, comentem, qualquer coisa. Muito obrigada. E pronto, chegámos ao fim. Espero eu que vocês tenham gostado muito deste episódio. Não se esqueçam de subscrever, de pôr like, de comentar e de preencher o formulário, que ninguém preenche aquilo. Querem ser divulgados, querem dicas novas, querem coisas novas, têm que nos ajudar a construir este programa. Vocês também fazem parte deste programa, preenchem o formulário, ok? Até à próxima e não se esqueçam, ei, com o olho do cu na notícia. Elas estão tolas neste videoclipe. Elas metem-se assim e dançam assim. Eu não posso dar-lhe muito de força, porque nós temos tomates e depois começa a subir aqui uma dor assim nos rins. E que dor? Só que elas não têm nada e elas começam para ali a bater. Foda-se.